You want me, you want me to see Amigos E aí amigos, hoje é o nosso vídeo no canal E hoje nesse vídeo eu vou mostrar As minhas partidas no Cidade Caótica Vamos começar do início A normal Que algumas eu perdi Não vai ficar tão grande Só vou mostrar a que eu ganhei E que vocês podem usar Nesse mesmo Eu tava tentando gravar Só que eu perdi o vídeo Ele já ficou Com raiva E esse modo é muito legal Porque a pessoa Ele vai lutar contra um Um dinossauro Que tem muitas variáveis E esse é o que eu vou mostrar E esse é o que eu vou mostrar E aí a gente já tava aqui, porque ele já foi, ele não mandou. Cuidado. Difícil, superado. Deu uma travadinha aqui, mas... O bichinho já tá bravo. Aí eu pulei. Fui muito cagada. Não sei se tem melhores combis para destruir robô, mas a que eu achei foi essa. Um aleatório, né? Fui muito cagada. Fui muito cagada. Eu odeio aquelas coisas pequenininhas em vídeos. É que foi muito fácil. Eu não sabia que dava para jogar de novo. Mas dava. Ele vai sair com certeza, mas... O veterano... Então... Aqui não deu para gravar mais essa aqui. Foi muito fácil a gente ganhar. Fui de coach. E a gente conseguiu. Fui muito cagada. Fui de coach. Fui de coach. Fui de coach. E aí ele consegue empurrar quando o robô quiser atacar a gente. Fui de coach. Fui de coach. Fui de coach. Acho que ele agarrou ali. Aí eu pensei, acabou. Aí ele começou a focar nas crianças recentes. Foi muito bom. Sabia, se a gente quebrar as próprias construções, vai contar para ele. Tem muitos que eu perdi tentando tirar compis, mas eu consegui algumas. Mas ele venceu cinco partidas. E eu fiz umas dez. Porque complicou quando começou um insano. Aí ficou difícil. Tipo agora, olha. Derrota, derrota e derrota. Vou ter três derrotas. Então foi quatro vitórias e... Não, cinco vitórias e quatro derrotas. Tipo, o cara fica sem descido. E nessa partida, ele fica sem descido. Olha o dano. Travou. Travou geral. Eita, travou geral. Então, galera. Aconteceu algum imprevisto aqui na minha internet. Já vou arrumar. Galera, probleminhas técnicos. A minha internet deu um defeito. Agora vamos para a última partida. Eu vou cortar até a parte... Eu vou cortar até a parte final do... Onde estava, onde a gente já estava. Então, adeus. Galera, eu acho que vocês perderam alguma parte, mas ele dá uma rabada e a pessoa fica espunada. Aqui, eu acho que agora. Não tenho certeza. Eu acho que é por aqui. Aí, ó. Ele ficou... Tipo, é o outro do Frank. Ele foi espunado. Ele dá uma rabada com... O rabo dele. Aí, agora ele ficou descontrolado. Aí, foi pouco pouco que a gente não perdeu. Só olha. E aí, a gente não estava deixando ele quebrar essa partezinha aqui do final. Aí, ele quebrou, quebrou, quebrou e conseguimos 4%. Então, foi muito difícil para completar. Vamos mais uma para ver se a gente consegue... É... 1 mais 1 e solo 2. Bia não é bom, mas gay ou é? Então, bota o FEM. A gente consegue ganhar. Até que Bia é bom. E aí, o quebrou, quebrou, quebrou. E aí, o quebrou. E aí, o quebrou? E aí, o quebrou? Ih, não deu. Me deu um finho. Eu sabia que tinha jogado no online Tudo bem Isso é uma coisa boa que a especial fez Vem junto pra ver o pior Vem junto pra ver o pior Vem junto pra ver o pior Perdeu, perdeu, mas valeu a pena Quando eu chego, o chefe fica bravo Perdeu, perdeu, mas valeu a pena Nu Nu Galera, esse chefe é muito forte Não deu pra com ele Vou ter que pensar uma coisa bem melhor Pra gente conseguir Então, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Ui Tchau, tchau.